O que é bom vem da fonte, fonte do jeans, em Birigui, onde você vai encontrar grandes promoções. Aliás, promoção essa é imperdível, linha de calça jeans masculina, R$ 29,90 no dinheiro, tá? E tem também a feminina, R$ 29,90 no dinheiro. Tem várias opções pra você comprar aqui, R$ 29,90, gente, show de bola. Agora, vem porque tem bastante novidade, vamos começar falando das mulheres. Dá uma olhada na variedade de lavagens, de cores, de tons. E olha, calças a partir do número 34 ao 56. Aqui você vai encontrar flare da Loopers, isso mesmo, preço legal, a partir de R$ 52,90. Tem também para os homens, aqui tem calças jeans também de várias lavagens, tem a linha da Edwin, que é muito legal. E também calças a partir de R$ 52,90 e vai do R$ 36,00 ao R$ 54,00. Aqui, você divide no cartão fazendo as suas compras, tem a linha masculina com camisas que tá sensacional. Se queira Campos, aqui no centro de Berigui, você encontra a fonte do jeans, eu prometo.